Aonde Deus está, quem lê a hora que não Aonde Deus está, quem for 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 Vem, Espírito de Deus Dois de casa, em casas do altar Vem, sopra som de nós O fogo do Senhor Aonde Deus está, quem for Aonde Deus está, quem for Aonde Deus está, quem for Aonde Deus está, quem lê a hora que não Aonde Deus está, quem for 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 Aonde Deus está, quem for